Eu não vou falar de tudo que eu quero Vou contar o que Deus me ensinou Eu aprendi com Ele o que é a liberdade Me ensinou a Ele entregar e confiar Vou voar, descansar, gritar nas mãos do Pai Ele tem o poder de tudo aqui, eu vou confiar Ele diz, é só meu, todo o trabalho a fazer E você deve só descansar, confiar em mim Não controlamos o mar, nem a natureza Porque nada contra a correnteza Deixa Deus vir, vai! Vou voar, descansar, gritar nas mãos do Pai Ele tem o poder de tudo aqui, eu vou confiar em mim Ele diz, é só meu, todo o trabalho a fazer E você deve só descansar, confiar em mim E você deve só descansar, confiar em mim E você deve só descansar, confiar em mim Vou no ar descansar Ficar nas mãos do bar Ele tem o poder De tudo aqui eu vou confiar Ele diz, é só meu Todo trabalho a fazer E você deve estar Descansar, confiar em mim Descansar, confiar em mim Descansar, confiar em mim Descansar, confiar em mim Descansar, confiar em mim